Olá pessoas lindas do canal, hoje eu vou apresentar para vocês mais uma vez as samambaias, a evolução delas. Essa aqui que eu mostrei recentemente, ela está cada dia mais linda. Hoje eu também troquei ela, coloquei ela nesse lugar aqui que bate uma claridade muito boa, um sol maravilhoso. E olha como estão lindas as samambaias, gente. Ai, elas estão cada dia mais lindas, mais cheias de folhas, mais saudáveis, né? Linda, olha como está aquela lindeza ali, olha, olha o tamanho, muito linda, né? E lembra dessa samambai aqui, a Amazônia? Olha como já saiu as folhas bem grandes, bem cheinhas. Ela estava tão pequenininha, evoluiu bastante, né? E o segredo é aquele que eu já passei para vocês, a água com borra de café. A chorona também, olha. Eu virei ela e aí ela começou a soltar as folhagens do outro lado do vaso, ela está ficando mais cheinha. Não são lindas, pessoal? Contem para mim aqui no comentário se vocês têm samambaia, como vocês cuidam. Vamos trocar ideias. E a renda portuguesa também está bem linda, bem cheinha, muito maravilhosa. E também, pessoal, alfinete. Alfinete, alfinete também é uma pendente muito linda, muito vistosa, né? Pelas suas folhagens. E ela já está, olha, vindo, soltando aqueles frutinhos que vão ficar vermelhinho. Está cheia e bem linda, né? Outra pendente que eu tenho aqui, mas que eu salvei, na verdade, é a saia de bailarina. A samambaia saia de bailarina, que também, como eu disse para vocês no vídeo anterior, a renda portuguesa insiste em brotar nesse chaxim, que é bem antigo. E aí eu desisti de tirar, né? Deixa a natureza se apresentar. As plantas, as folhas e as flores se misturam. É uma beleza, uma bênção, né? Muito linda. E aqui eu tenho outro tipo de pendente. Gente, nesse momento eu esqueci o nome. É uma espécie também de samambaia, né? E agora? Vou lembrar, ao editar o vídeo, e vou digitar aqui o nome dela, tá? E essa é a Ripsalis. A Ripsalis é linda também, né? Eu estou doida para encontrar a Ripsalis macarrão, pessoal. Eu ainda não encontrei no horto que eu vou... Olha, ela está linda, né? Bem compridinha. E ela fica aqui, debaixo do telhado, debaixo da árvore salgueiro chorão. Portanto, ela não pega muito sol, né? E ela é simplesmente muito harmoniosa. Decora até os ambientes internos, né? E eu deixo um grande abraço para vocês. Beijo no coração. Beijos da Rô. Curta o canal. Deixe seu comentário. E se inscreva, se puder. Vai me ajudar bastante a melhorar cada vez mais o canal. Tchau.